O que é que tu farias por 5 milhões, imagina chega um aqui agora e fala Miguel, dame o teu ass, todo mundo para fora, tu assim acaba para fora, eu disse assim, eu disse assim, todo mundo é, até todo mundo, um, eu disse, não, eu disse que faria uma limpeza, pera, pera, se por um milhão, você deve dar, vamos aumentar o plafond, como é que é meu people, esse foi o Miguel Paraíso para vocês, está ali, uma, duas, três câmeras para ti, se explica, só queremos saber como é que vai ser feita essa limpeza, eu vou vos deixar com a Kira, Temos aqui, morra ali, ok, o e dos bifes mano, bifes? Queria ser campeão, mas não consigo, eu queria ser campeão, mas não consigo, eu queria ser campeão. Porque é que já não ganhas, eu sei todos os anos, andas inseguro, porque não festejas tantos títulos como eu, eu sei que tu sonhas com isso, mas as tuas equipas são sempre um grande pesadelo, isso é porque eles não sabem jogar a bola, só querem saber de perigos, sempre com as mimas derrotas. Não, só quero fazer uma pergunta, desde o começo da carreira, quantos bifes é que já te veste até hoje, bani, que discussões te complicarem, não gostarem de ti, te mandarem bocas, te mandarem bife, quantos? Tu sabes que na internet o pessoal ganha aquela capa tipo super herói, estás a ver? Por isso há muita gente a bifar na net, mas bifes a sério? Tipo os Estados Unidos, não, isso nunca, mano. Não, mas agora os bifes mesmo que você fala bife de brincar, quantos? Já boés, mano. Vamos só contar, com quem é que já... É, não, 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 não vou dar, não cai, não pode, não pode dar vida. Não vai dar nome, Davi, mas conta. Humoristas, youtubers, atores, falo da rádio. Rádio, músicos, nada? Músicos, acho que não, mano. Músicos, músicos, a sério, tipo Anselmo, o quê? Nunca, isso o pessoal não quer saber, mano. Músicos, mas porquê? Porquê que eles se implicam quando digo, és muito bonito, és o superstar, és a estrela, que quando chegas no... Eu fiquei conhecido por fazer paródias de músicas originais, estás a ver? Ok. E os músicos mesmo sempre gostaram, porque às vezes eu se calhar ultrapassava as views que eles têm e a paródia ficava mais conhecida do que a música. Mas isso é fixe, mano. É fixe, mas há bifes, mano. O pessoal nunca está contente com aquilo que tem. Pior coisa que já fizeste. É, mano, fez a noção com uma vez. Pior coisa que já... Eu lancei uma paródia da CP do pessoal andar à pica. Vai à pica, pica. Incentivei os jovens, tipo, a linha de cintura, a dar a pica lá em 2016, já. Isso aconteceu. E recebi carta em casa da CP a dizer, olha, tens 48 horas, 72 horas para tirar isso, porque estás a incentivar os jovens a andar à pica. Polícia, tudo, tive que tirar o vídeo do YouTube. Mano, uma coisa... Já não está na neto. Mas uma coisa, é tipo quando recebes, tipo, aquela notificação, o Instagram vai pagar a tua foto, porque não sei o quê. Agora imagina, bro. Carta em casa da polícia, mano. Cheguei em casa, carta da polícia. Mano, assustou. E aí é que eu comecei a ver. O IG não tem documento. Mas ainda não é... Estás a ver? É muito jeito. O IG ainda está na Batalha da Residência. Tem que cantar. Tem que cantar. Vamos meter, vamos meter. O IG está na Batalha da Residência. Chega aqui, mais carta para tirar a paródia. Do ar. Uma cena que as pessoas não sabem é que a polícia sabe onde é que tu moras. Sabe. Toda a gente sabe. A polícia lá nos documentos, nos computadores, sabe onde é que está o Mangó a dormir. Não conseguem chegar até a ti, mano. Por isso há... Eu não. Eu sou mesmo fugitivo. Agora estou ali, agora estou aqui. Ninguém me sabe, mano. É o que tu pensas, mano. É o que tu pensas. Essa pergunta é se eu sou sim ou não. Matar ou ser morto? Sim. Matar, mano. Preferias matar? Mano, eu sei. Tinhas coragem de matar? Mano, imagina. Se eu não matar ou ser morto, não é? Mano, matar, claro, então. Tinhas coragem de matar? Mano, imagina. Se fizesse malar a minha mãe ou uma pessoa da minha família ou a namorada ou assim, mano, uma pessoa tem que... Tinha coragem, viu, né? Mano, tem que ser. Quê? Miga, já não quero nunca mais falar de mãe. Tinhas morrendo. Fala da mãe. Fala da mãe. Fala da mãe, é, claro. Mas não pode faltar namorada. Não, eu nem falei namorada. Como não? Como não? Falou? Ele nem sabe. Agora, pera. O que é que farias por 5 milhões? Imagina, chega um aqui agora, te fala, Miguel, dá-me o teu S do outro 5 milhões. 5 milhões? O S, 5 milhões, mano. Mano, vou ser sincero, dava já. Mano, você acha que são 5 milhões, mano? 5 milhões? Olha... Em 2021, 5 milhões? Eu já tive essa conversa. Essa é a pergunta que eu faço em todos os meus niggas. Eu pergunto sempre se por 5 milhões davam o S. Mas tu davas? Claro, mano. Quero só o S ou quero também outras coisas? Os homens diziam, ah, não dava, não dava, tu não mentir, mano. Mano, a maior parte das pessoas que me disseram que não davam, disseram, ah, não, porque há dignidade. Ah, já não vou ser homem. Porque... Ouçam, respondendo uma coisa, mano. Fica você com a tua dignidade. E eu fico a 5 milhões. E eu fico a 5 milhões. Claro, mano. Por 5 milhões. Mas vou ser sincero, até por 1 milhão, mano. Ei, porra, aí também está abaixando já muito, porra. Não, e tu acha que é 1 milhão, mano? Ali também é... 1 milhão? Não, 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 mano, não. 1 milhão? 1 milhão? Não, mas não, aí está abaixando muito. 1 milhão, ui. Não, não. Não, mas aí também já não. Mangão, 1 milhão? Não, 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 para o menino também já é muito pouco, mano. Não, aí também já é muito pouco, mano. 1 milhão? É, 1 milhão, mano. Dinheiro já na conta disponível. Se você fazia assim, tchu-tchu. Caixa geral já, já está disponível. Se você fazia bem assim, tchu-tchu. Não metendo o dinheiro nessa mão, mano. Agora, se fosse, imagina. Querem fazer um vídeo pornografo contigo, mano. Xiii, mano. Metuga. Vídeo porno contigo. Mas, fico aí, coleradama também. Não, mano. Homens contigo, mano. Não, isso não, mano. Não, isso também não. Pera, pera, então. Se por 1 milhão, você deve ter que dar, mano. Vou aumentar o plafond. De 5 para 2 milhões, mano. Com vários homens. Olha, olha, já pensou? Já pensou? Mano. Por 2 milhões, mano. Com vários homens. 2, pelo menos. Mas uma cena. O vídeo não podia ir para a net. Oh, como não? Não, ficava só, ficava para eles. Não, mas para aí mesmo na net. Como me espigarem na net. Yeah. Não, por 10 milhões também não, mano. Oh. Se 1 milhão, 1 milhão. Não, mano. Com boé de homens. O pessoal sabe. 2, juiz. Em Portugal, uma cena explode. Toda a gente sabe. Mano, esquece. Quantas damas é que estão aí? Lhes gravaram a se coiso? Mas isso é diferente, mano. Ou estão aí a seguir vidas? E estão normalais? Estão mais do que outra coisa? Isso é diferente. Mas uma cena. Uma vez na net. Para sempre na net. Estás a perceber? Eu ias crescer, já ias ser homem, pai de família. Os seus putos estão lá para ouvir. Olha o meu pai. Aceito, mano. Mano, às vezes. Minha não é tudo, às vezes. Não. Às vezes não é tudo. A nível de quê? Você vai me cair da imagem? Mano, às vezes não é tudo, mano. Mano, pode ter daqui os dois. Com 10 milhões? O avó. Não. Me faz tudo o que ele quiser. 10 milhões. 10 gajos. Não, 10 gajos não. Não, 10 gajos não. Ah, mas se não é 1 ou 2, mano. Agora 10. Equipa de futebol. Não, se não, mano. Como é então? 10 milhões me falam de 2 gajos. 10 milhões. É de onde? Passa na televisão e tudo. Não, não. Aceito, mano. Passa na televisão e tudo. Mas ias contar a tua vida fora da tu, gajos. Não, nem que fosse aqui, mano. O ui que está a me gozar, vai andar a pé, mano. Ou vou mandar ter um helicóptero no portal da casa dele. Vamos ver quem vai. Não, ui está a dar pela ordenada. Não, ui está a dar pela ordenada mínimo, não. Eu também já não. Essa pergunta é a pergunta que matou o Davido, meu Deus. Mas Davido também dá medo, mano. Ei. Não, deu medo, mano. Não, deu medo, mano. Até agora não me caiu bem da infixa, mano. Do nada mesmo o Miguel... Não, não pode ser assim, mano. Até agora não me caiu bem da infixa. Dizem mesmo porque... Ia, do paraíso. Trair e ser apanhado, pode trair e nunca saber. Já podem me trair, mas desde que eu não saiba, é melhor, mano. É melhor, mano. Por tu teres apanhado, vão-te espigar, mano. A tua dignidade vai baixar muito, mano. Muito. Eu fui que me traísse, mas não... Se calhar já me traíram e nunca soube, estás a perceber, mano? E depois descobrirem que você traiu com um homem. Sim, não, isso também não. Imagina, agora. Preferias que trocassem? Como é que te sentirias se soubesses que a tua dama trocou por uma mulher igual? Uma mulher igual? Igual a ela, eu. Uma mulher igual a ela. Oh, mano, eu acho que imagina. Dói mais saber que a tua dama trocou por um homem por uma mulher, estás a ver? Como assim, mano? Uma mulher, eu até dizia. Não, Diego, se ela trocou por uma mulher, é porque não está satisfeito daquilo que tu fazes, mano. Não, nem sempre, mano. Como não, mano? Nem sempre, Ui. Porque, supostamente, se ela está aí com um homem, vai procurar alguma coisa, o que você não dá, o que você não faz. Agora, trair com uma mulher. Qual é a justificação para trair com uma mulher? Sabes que o mundo está muito estranho. As raparigas, às vezes, querem as raparigas, querem os homens. Está sempre a mudar, mano. Por isso, se a minha dama fosse para as mulheres, eu não ia ficar assim muito incomodado também. Já, queres isso? Vai, já. Não, mas produção, produção, produção. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não é verdade, mano. Não ficava muito... Olha, queres experimentar a mulher? Vai, então. Agora, se fosse pelo um brada mesmo, um DJ-o, aí ia ficar mesmo já remitente. Qual é a pior coisa que já aconteceu? Tu e a tua dama, assim. O momento muito constrangedor mesmo. Mano, nunca... Pai, é suspeito, estás a ver? Mas eu vou te dizer uma cena muito sincera e lá para as camas também. Eu e a minha dama nunca passamos assim, tipo, algo muito tóxico e estranho. Não, mano, porque eu sou um gajo boelo pro file, tu sabes? Estás a ver? E com a minha dama também. Não fica postar muito. Agora eu tô mais numa, mas nunca fiquei de postar muito, mano. Boa de fotos, boa de mambos. Tu sabes aqueles que postam mais, são aqueles que mais... Às vezes nem é isso, mano. Às vezes nem é isso. Não. Às vezes mesmo que não posta, recebe cada problema. Os casais que assumem mais no índice, são aqueles que em casa não tá a bater, mano. Tá, mas... Não é de cornes, mano. É verdade. Eu também nunca fui uma pessoa de postar muito, mano. Mas com cada merda que já aconteceu, mano... Ah, xe, mano. Tô a dizer, boi. Tá a terça, sábado, no dom que só te atrair, mano. Tão. Tão a perceber, né? Eu tô a história, mano. Eu tô testando. Xe, a minha história, mano. Onde tem problema, você não se mete só lá. Agora imagina, chegas no cubico. Essa também é outra pergunta do Davi. Essa pergunta é quem faz da imobília. Tu já sabes qual é a pergunta. Chegar no cubico... Bem cansado. Bem cansado. Não, mas antes dessa pergunta, há uma outra. Miguel Paraíso. Já comesta alguma fã? Pronto. Pronto. Produção. Produção. Já comesta alguma fã? Oh, mano. Fã mesmo que chega ao pé de mim e olha, quero uma foto. Isso não. Mas já tive com raparigas que me disseram, olha, curte-bã do teu trabalho. Mano, para mim fã, fã é aquela, olha, Miguel, um autógrafo, Miguel, uma foto. Agora há uma rapariga que está contínio a discutir. Não, depende, mano. Curte-bã dos teus vídeos. É tua fã, mano. Mano, mas não é que eu... Estás a perceber a diferença. Eu, por acaso, quando tive... Existe fã e a panca, estás a ver? Ok. E admiradora. Então já comeste a panca? Mano, uma admiradora. Já comeste? Já. Mano, admiradora. Mano, estás na disco, estás na tua, a curtir. Olha, curte-bã dos teus vídeos bem engraçados. Mano, pois o couro começa assim. Já foram para aí mais ou menos quantas? Mano, não sei. Não, não sou muito, não sou muito. Pronto. Agora como... Não, foi uma pergunta mais profissional. Mas é, Normand, até tu também já fizeste isso. Eu? Todos os artistas já se aproveitaram por serem crescidas. Agora está aí me falando de mim, eu. Isso é verdade. Eu? Eu que nunca fiz nada na minha vida. Todos os cantores já aproveitaram para comer alguém que gosta do trabalho das pessoas, mano. O apresentador é só. Não, isso é apresentador sim. Eu? Está ali, a produção sabe. Vamos discutir. Vamos só passar para a experiência. Faz uma ganda gostosa. Olha, curte-bã dos teus vídeos, partilha com as amigas. E que mano? Vais fazer como? Vou lhe falar, continua a partilhar os vídeos. Iá, também, mas depois ela quer mais. Agora, como youtuber, alguma vez já te sentiste desafiado? Desafiado como assim? A nível profissional. Claro. Por outros works, por outro trabalho. Desafiado o quê? Ver algum youtuber que está tipo... Iá. Não, eu acho que... Ou já te sentiste que já estás numa fase? Já te sentiste que estás numa fase mais... Não, imagina. Eu comecei... Ou que alguém estava a te roubar o lugar. Ou que alguém estava a fazer mais do que tu. Estavas a ficar para trás. Não, já. Imagina. Eu comecei no youtube desde 2013. Estás a ver? Por isso já vi muita gente a aparecer. Muita gente a bazar. Gente a vir a comprar views. Já vi um bocadinho de tudo. Mano, eu fui sempre inspirado pelos youtubers que estavam a bater na altura. Por isso já vi muita gente a roubar o meu lugar. Mas se um gajo continuar com aquela consistência a nível de vídeos, as pessoas lá em casa também percebem. Estás a perceber? Acho que é basicamente isso. Agora, sentes que esses bifes que tu te vestes? Esses tais bifes? Ui, nunca tive um bifo mesmo grave. Esses tais pânicos. Nunca tive. É por causa do quê? Por causa da fama? Ou é pela pessoa que tu és? Mano, eu acho que é pela pessoa que eu sou. Estás a ver? Que ao mesmo tempo sou um gajo boada calma. Mas ao mesmo tempo... Não, vou dar só um minuto. Para tu te explicares às câmeras qual é essa pessoa que tu és que incomoda assim tanto. Imagina, imagina. Às câmeras. Uma, duas câmeras. Calma, tipo psicólogo. Está aqui, está aqui, está aqui. Só para saber a pessoa que tu és. Eu consigo ser um gajo muito calmo. Mas ao mesmo tempo, nas redes sociais, também estás a ver uma publicação minha e ficas tipo, esse gajo é grande maluco. Consigo incomodar, consigo chegar à pessoa. Vendo telemóvel, esse gajo é louco. Mas posso ir lá contigo e ser o gajo mais calmo. E as pessoas começaram a me julgar muito por aquilo que eu metia na internet. Tipo, tweets sem estar a pensar. Vídeos sem pensar muito que eu lançava. Oh, mano. E as pessoas começaram a lidar... Três, três qualidades tuas. Mano, eu acho que sou... Epá, eu sou aquário, sabes? Eu sou aquário. Por isso, aquários não têm assim muito... Mano, qualidades minhas. Olha, sei ouvir. Homem, criativo. Duas. Epá, e respeitador. Respeitador. Três defeitos. Não, defeito até vou aumentar. Cinco defeitos. Não, acho que a gente sai, mano. Olha, sou uma beca preguiçoso. Um. Mano. Vou diminuir três, vá. Três, um. Um já foi. Volta só mais dois. Mais dois defeitos. É difícil, às vezes, nós olharmos para nós e ver os defeitos. Não sei, diz-me tudo. Defeitos meus. Não sei, mano. Alguma vez já pensaste em pular de youtuber para uma outra coisa? Já pensaste em fazer uma outra coisa, entrar no mundo da música? Mas no mundo da música já estás, não é? Exatamente. Mas para uma outra área. Mano, eu já joguei futebol. Nunca pensaste em fazer... Eu já joguei futebol. E a cena do youtuber aconteceu por acidente. Eu não acordei um dia, olha, vou ser youtuber. Não, aconteceu por acidente, mano. Por isso, claro, daqui a dez anos quer ter outro tipo de trabalho. Nunca pensaste te embassar por stand-up comics. Já me convidaram muito, mas não é bem a minha cena, estás a ver? Já falei para pessoas, mas não é aquilo que eu me sinto confortável a fazer. Claro que no início tens vergonha. Se tiveres que admitir uma tua área de conforto, onde tu fazes as mesmas cenas, era o youtuber, como tipo vlogs, e essas cenas paródias, ou paródias, ou vídeos que tu fazes assim, qual é a tua área mesmo? Que tu te sentes mesmo mais à vontade do que tu te sentes mesmo, sabes que é este, mesmo pro. Mano, é paródias, vídeos para o Instagram, por aí, exatamente. Mas se me perguntares se daqui a dez anos quer estar a fazer isso, claro que não, mano. Um gajo quer ser empresário, business, estás a ver? É mais essa área, um gajo gosta de mandar também, estás a ver? Homens caros, homens caros. Acho que é isso o mindset, já. Tem que ser, né? Tem que ser, mano. Agora, como todo mundo, como todo artista que faz sempre música, alguma coisa, tem sempre dificuldades, alguma vez na tua carreira, desde 2000, já pensaste em desistir? Mano, claro. E na altura, quando pensaste em desistir, foi por causa de quê? Mano, olha, vou-te ser sincero, houve uma altura, isto é uma boa história, para aí em 2016, já tinha lançado o Butinest Week em 2013, já tinha sido um hit, blá blá blá, mas em 2016 estava em casa, a fazer só uma disciplina, os meus amigos todos já a trabalhar, a dar-me na faculdade, eu só tinha uma aula por semana, ou seja, estava em casa, tipo, quase em depressão, não tinha nada no bolso, sem carro, sem nada, sem guita. E foi na altura que eu lancei o Eu Queria Ser Campeão, tipo, estava no PC e começo a ouvir a original, eu queria dizer que não, eu queria dizer que não, eu queria ser campeão, mas não... Desde aí lancei essa música, pronto, e mudou um bocadinho a minha vida no YouTube, estás a ver? Mas foi numa altura que eu estava a pensar mesmo, porra, e já não está a bater, vou trabalhar para a Primark, vou para ali, vou cagar nisso nos vídeos, e naquela altura eu ouvia-se, mambo, na rádio, bomba, esquece, foi o sucesso essa música com o Ivandro, já. E agora, Ivandro... Ivandro, que entra no Eu Queria Ser Campeão, que é o Ivandro, já, 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 já. Agora, se calhar, foi esse momento, mas qual foi o momento que viste mesmo e pensaste, não, que deu certo? Mano, foi nessa altura, eu ando... Que era o caminho, que era o caminho certo mesmo de seguir. Imagina, estás aí no comboio, o pessoal, antes do Covid, antes das máscaras, que o pessoal viesse no comboio, o pessoal a reconhecer, olha, o gajo dos vídeos, aí o meu filho viu no comboio, o próprio pico a mim, a dizer, oh, você é o gajo... Tu aí vês mesmo, porra, aí, ah, estou no caminho certo, estás a ver? E foi aí, mas nos sinais que tu vês na rua, as pessoas, tu consegues saber quando a pessoa está a te reconhecer, estás a ver? Tu notas isso e sentes que estás a fazer o trabalho certo. Está aqui, Miguel Paraíso, antes do Mini Cooper, muito, muito comboio, mano. Muito comboio, mano, muito pica, mano, espécie, mano. Mano, eu acho que a primeira vez que eu te vi, mano, eu te vi no comboio, tu tavas saindo direção a Lisboa, eu tava a voltar, eu tava vindo direção a Cinta, mano, eu desci em Rio de Moro, tu lá na carruagem, bem sentadinho, oh, viposa, oh, lugar... Mano, é muito comboio, mas olha, muito, mas muito comboio. Isso faz bem mais artistas de um passar por esse processo, estás a ver? Estudaste no... O comboio, o comboio, o comboio linha de Cintra, só depois é que as coisas maiores vêm, estás a ver? Estudaste na mesma escola do que eu, Leal da Câmara. Leal da Câmara. Sempre foste bom aluno, nem por isso. Não, isso é, mano. Resuspenso, mano. No carnaval eu mandei bombinha de mau cheiro, tiveram que evacuar o pavilhão, mano. Está ali, olhe, olhe. Estás a ver? Outra segunda coisa que já fizeste na escola mesmo, pior mesmo que não se admitia. Mano, uma cena que eu até hoje nem sei como é que eu fiz, falsificar assinaturas. Imagina, recebi um teste de matemática, as pessoas diziam, olha, tens de mandar para casa para a tua mãe assinar, mano, falsifiquei, bué a assinatura da minha mãe, já dei bandeira, a professora viu, esquece, fui humilhado, mano. Chamou a minha cota, reunião, seu filho andasse a falsificar aí, mano, esquece. Pior nota que já tiveste. Mano, eu não sou bom, nunca fui bom aluno, mano. Já tive aquelas notas tipo 0, 0,5, que eu chamamos, já, não sei, matemática não é comigo, já. Agora vai mudar o curso, já vai fazer aquilo. Já, mas eu tirei a licenciatura, educação e comunicação multimédia, não sei como, mas acabei a licenciatura, já. Às vezes é a parcer, mano, às vezes o sucesso é a parcer, já. Não, antigamente eu pensava que todo mundo que ia para a universidade era inteligente, mano. Até a altura, até o momento quando eu cheguei lá, mano, eu vi as minhas colegas que pensavam que era um grande acrânio. No dia do teste, estava a puxar grande e folha, mano. Aquilo gêneram folha, eram livros. Mas vendo o curso, mano, no meu era muito a parcer fazer trabalhos, que as pessoas veem isso, mano. Na faculdade toda a gente se balda. Mas quando o professor vê, não, que ele está aqui todos os dias, olha, toma a nota, vai. É isso, mano. Agora, há uma pergunta muito, mas muito importante. Vais-te direcionado lá para casa, responder isso para todo mundo. Consideras-te uma pessoa realizada ou achas que ainda podes fazer mais? Não, ainda falta muito, mano. Só estou com 25 anos, mano. Onde é que podes, onde é que queres chegar? Mano, o gajo quer chegar a todos os lados, mano. Nem estou a falar de televisão nem nada porque o pessoal pensa, ih, aquele gajo está na televisão, está a dar bem. Mano, quantos atores tu vees que estão a passar mal, estás a ver? Mano, essa ilusão que eu tinha é vou chegar a televisão, vou estar de jabuadão. O que é que nada disso, mano? Hoje em dia acho que é tudo mesmo business, mano. Estás a ver? Tem que estar empreendedor e ainda falta muito, mano. Sempre foste um homem sério. Yeah, mano. O meu pai é professor de educação física, muita disciplina. Já tu veste quantas namoradas? Assumidas mesmo? Namoradas? Não, só três, mano. Só três? Só três, sou seletivo. E agora de matar mesmo assim, de ficar já louco. Isso é isso? De ficar já louco, de ficar já louco. Mas eu sou muito seletivo. Aqueles bradas que tu sabes, tipo, damo até pode ser feia que vão. Eu não. Eu gosto sempre de olhar pra cara, porra, tem que ser bonita. A diretriz que até pode ser a pior feia do mundo dentro do cine seu. Eu não. Tem que ser bonita. Mas corpo também. Onde está aqui, mano? Onde está de olhar? Estou esperando essa palavra. Tem que falar. Tem que sair o corpo. Não vai ficar também com uma pinha e tem que botar essa palita aos dentes. Como é que é? Como é que é, meu people? Esse foi o Miguel Paraíso pra vocês. Obrigado pelo convite. Já te agradeceu. Muito obrigado. Porra, não falhas. E fizemos grande vídeo. Aquele nome do Dox. Bateu bo... Mano, acho que... Um dos vídeos mais vistos no Instagram. Não tem zoom, mano. Não, esse Heels bateu muito, mano. Mais 300, 400 minutos, mano. Eu por acaso também estava a controlar isso. People, vá lá no... Vá daqui embaixo. Canal do Miguel. E está todas as redes sociais aqui embaixo. Confiram aí. Miguel Paraíso pra vocês. Vá, 80 segundinhos pra dar-lhes umas palavrinhas pro pessoal lá em casa que tem um sonho. É, pá. O pessoal lá em casa tem um sonho. Vão, vão, corram atrás dele, pá. Posso estar a ser bué clichê, mas tenham coragem. Não tenham medo de lançar cenas para net. Basta uma cena viral que pode mudar a vossa vida. É, pá. My people, fiquem aí que ainda temos uma convidada muito, mas muito especial e muito talentosa pra vocês. A conversa comigo ao Paraníso foi boa, mas isso ainda vai aquecer ainda mais por isso. Como é que é, my people? Sejam bem-vindos mais uma vez que nós ainda não fomos, já voltamos e voltamos com uma convidada mais do que especial, Gira Miriam Mamá. Como é que estás, como é que estamos? Estou bem, e tu? Epá, a minha vida está boa, ainda estou a respirar comigo. Epá, está tudo bem, né? Lá para casa, se tiveres que te apresentar, imagina quem está aqui em frente é o teu namorado e estás a lhe conhecer pela primeira vez. O que é que dirias, estás a fazer uma apresentação para ele? Para o meu namorado. E a para o teu namorado. Alô, baby, tudo bem? É, estou aqui! Sou irmã do diabo! Pronto! Miriam, Kira, Mamá. Quanto tempo já no mundo da música? Cet anos. Cet anos? Cet anos é uma criança de filhos? É, uma criança de filhos também. É uma criança já que já vai na escola e tu, dois filhos. Minha Nossa Senhora! Tenho duas meninas. Meu Deus! São bonitas como a mãe? São mais bonitas que a mãe. É mãe? Essa já é mãe, mano! O pessoal lá em casa já viu alguma vez uma mãe a dizer que o seu filho é feio? Ou a demitir um defeito dos teus filhos? Olha, a mais velha é muito calculista e tem moda. Mas ser uma pessoa calculista é um defeito assim, coisa? É bom ou não? Tem celular positivo, celular negativo, Ah é? Sim. Melhores momentos vou fugir desse assunto melhores momentos que já viveste no mundo da música? É! Melhores momentos? Ou quando é que deixes de conta porque cete anos não consegue brincar é bom é tempo. Então quando é que deixes de conta mesmo que tens de continuar tens de insistir e tens de ir mesmo por aí que o caminho é aquele? Olha, dou conta que tenho de continuar e insistir todos os dias. O que é que te faz mesmo quando tu acordas pensar que a música é o teu mundo? A música vive em mim já. Há muito tempo? Exatamente. Até ela chamou por mim primeiro e depois eu disse olá, tudo bem? Gostei de te conhecer e portanto torná-me-nos melhores amigas e hoje já não dá para viver sem música. pior coisa que já te aconteceu. Posso falar? Está tremendo. Eu já lhe expliquei que tremei folha. Pior coisa que já te aconteceu. Ai meu Deus. Mas é para lá mesmo. podes falar, estás à vontade. Tens uma, duas, três câmaras para ti quatro, cinco todas as câmaras são tuas. Pessoal lá em casa um copo d'água para vocês engolam bem a saliva que ira mire a mamar. Isso mesmo. Pior coisa que já me aconteceu. Confiar demasiado nos outros. Digamos assim. E o que é que aconteceu? Não, para estar-se aqui a dizer em frente às câmaras que essa é a pior coisa que te aconteceu ou o que aconteceu realmente. O que aconteceu? Olha, o que aconteceu acho que é o que acontece. Muitas cantoras meninas cantoras que embarcam no mundo da música e confiam em certos produtores em certas boas vontades de dar aquele impulso. Alguma vez alguma vez já te vieram com propostas X para você conseguir o Y a querer te usar de te fazerem uns até estou todo arrepiado só de pensar Olha, eu posso dizer que até hoje isso acontece mas não é algo que me afeta mais como me afetava antes porque acaba por nos ensinar nos educar e preparar para o mundo para o real mundo artístico. Nunca deixe-te nada em troca? Em troca da música. Em troca dos teus sonhos. Para chegar rápido nos teus sonhos. Não. Nós não. Não acha que se tu se desses se tu se desses chegarias mais rápido? Meu Deus. Iais fazer menos tempo? Não iam se acertar nos? É fato. Talvez sim. Eu nunca vou saber porque não arrisquei. Mas pelo que eu escuto dizer só que eu não posso ir pelo que eu escuto dizer. pessoal lá em casa normalmente. Teria de passar na pele para saber. Mas ainda assim eu prefiro colocar tijolo a tijolo deixando-me mais confortável e o meu espírito não se perdoe. Não. Imagina chego aqui para ti olha o melhor artista qual é para ti o melhor artista do momento? Jesus que pergunta! Mas qual é o melhor artista para ti no momento? No momento? O que tu mais gostas? Também não coloca as perguntas assim eu gosto de vários artistas Vá pelo menos um Pelo menos um Ok Que eu gosto Ok Que admiro, né? Ok Meu Deus Só um Um só Jerilson Israel Sef Sef E aquele moço Imagina que o Jerilson escreva aqui nesse momento diria que quer trabalhar contigo o que é que tu cantes com ele mas para isso tens que ceder Para isso tens que ceder Lamento muito Jerilson mas fica para uma próxima encarnação Uma, duas, três câmeras Miriam Kira Mamã Diz mesmo que estás a falar verdade Diz mesmo que estás a falar verdade Exato A própria Mesmo Mesmo De minha coração De fundo De minha alma Fica para aquele outro Geração Meu Deus Vou te fazer uma pergunta Essa é a pergunta que todo qualquer artista que passa aqui é obrigado a responder Sem fugir Sem nada Produção Preferias te traírem e nunca saber de nada ou traíres e seres apanhada É a primeira opção Por quê? Porque o teu olho não vê e a coração não sente É Temos aqui filósofas Pá Epá Preferias te trair e nunca precisas ser traída nunca saber de nada Ah Exatamente Então preferias estar numa relação onde vão te trair vão te trair vão te trair 10, 24, 100 vezes e tu estás sempre sem saber de nada Preferias que tivesse a te fazer mal Não E tu não descobris Não porque na realidade essa pessoa não ia estar a fazer mal a mim ia estar a fazer mal a ela própria Não A pessoa acha que não vão muito por aí Não Mas a pessoa não tem Tu achas que ele pensa da mesma forma que tu Claro que não se nós faltássemos Tu podes achar que vai lhe fazer mal Tu achas que podes lhe fazer mal Mas para ele podemos lhe fazer mal Exatamente Só que isso já depende da evolução mental de cada um Agora imagina Vives com o teu namorado marido Nesse lugar Possivelmente Possivelmente Imagina Chegas em casa Teus filhos estão a dormir Estão todos aí Bem Não Teus filhos estão na casa da tua mãe Estão com a fofó Sim E tu chegas em casa Sim Tipo nada Abres a porta do 4 Encontra-se o teu marido A fazer sexo com uma gacha A gacha de 4 na tua cama E o teu marido ali a fazer todos os trabalhos Qual era a tua primeira reação? Não vai ser mais pólida Não Não Tens que viver o momento Não Imagina Que estás a viver o momento Tu vai chegar Até trocarmos de cadeira Para te meter numa cadeira Mais confortável Para conduzir com o teu outfit E tudo Epa Tens que colaborar Epa Kira Miriam Mamã Imagina Estás a abrir a porta de casa Estás a ver só barulho Cara estranha Abres a porta do quarto E encontras logo Uma de eu O teu próprio E No ataque Então A coisa não ia prestar Né? Qual era a tua primeira reação? O que é chegar Abres a porta A vez Não vai me falar Que vai Ah Vou fechar a porta Vou embora Não Não é chazer isso Não A baiana ia pegar De certeza Mas Prefiro não pensar nisso Sinceramente O meu lado Dark O meu lado dark Não deve ser lá muito agradável Mas qual seria a tua reação? Conta lá pra casa Não importa se a nós vê Não Não importa se a nós vê Está aqui a tua câmera Não importa se a nós vêmos Que tu és bonita Tens uma linda fosca Não tens muito bem Muito talento Não Nós também queremos saber Aquele teu lado diabólico Assim Qualquer um protetor Que está aí Da te ver Já sabe que não pode brincar Contém o que ali mesmo Está a ver o teu lado dark Mesmo Então Primeiro eu faria uma limpeza Na casa Né? Todo mundo pra rua Oh Oh Só assim Claro Todo mundo pra rua Quer dizer Você chega lá Enquanto teu marido Fazer isso com a outra gacha Sim Todo mundo parou Assim Sim Porque senão Começava a cobrar tudo E ia dar uma de louca Duvido Duvido que tu és fazer isso Duvido que tu és fazer isso Quanto sim Então não No próprio lado Duvido que tu és fazer isso Não Tem que ser Nós temos que ser mais fortes Do que isso É Isso é boca Não Não Mirem aqui Mamã De ter garganta Estou a te respeitar Juro Não Estou a te respeitar Você mesmo acha Que vai chegar Lá no quarto Todo mundo pra fora Só assim Acaba fora Eu disse assim Eu disse assim Todo mundo é Até todo mundo Não Eu disse Não Eu disse Que faria uma limpeza Agora como é que eu faria Essa limpeza Dali Uma Duas Três Cámaras Bratis Explica Só queremos saber Como é que vai ser Feita essa limpeza Meu Deus Oh pá Era facia Ser muito feio Né O cabo brilhante Já tem muito aquela Sama de usar Muitas facas Acabou 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 Chega Não explica mais Eu não usaria facas Eu usaria Pratos Copos Panelas Caradeiras Eu usaria essas coisas Filha de pau Tudo O que não tivesse à mão Era o que eu usaria Mas era simplesmente Para expulsá-los de casa Com estilo Amas o teu marido Amo Dizer a cem Duzentos 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 e cinquenta Te ajudei Agora Imagina que chega Um gajo todo bom Todo bonito Cheio de peito Todas as curvas Todas as riscas Todos quadrados Cheio da massa Cheio da massa E chegava para ti Quero dormir contigo Meu Deus Quero me envolver contigo E dou-te Cem milhões Cem milhões Não estou a falar Cem euro Duzentos Não vou aumentar Duzentos milhões Não estou a falar Não existe Não Há pessoas podres De dinheiro Não brinca Não existe Não vamos por aí De não existir Existe sim senhor Tantos milhões Que estão aí no mundo É nós que nunca vimos Dez mil euros Chegava para ti Dizem-me o que queira Quero me envolver contigo Dou-te Cento e cinquenta Milhões É na minha boca Milhões Sim De euros Milhões de euros Cento e cinquenta Milhões de euros Faz o que então? Você que sabe Uma, duas, três Câmeras Estão a perguntar a mim Isso não existe Isso não existe É uma hipótese Sim Isso coloca em causa O sentimento Que a mulher possa ter Se a sua companheira Eu não sei Eu não sei Eu também não sei Para mim não São cento e cinquenta milhões Aceitarias ou não? Não, não aceitaria Duzentos milhões Aceitarias ou não? Para que meu Deus? Eu sou Você que sabe Para que? Estás me a tentar comprar O que é que tu ias fazer Com duzentos milhões? Tu é que estás me a tentar comprar Não, não Eu não sou o reconteiro Como te oferecer isso Estás me a tentar comprar O que é que farias Com duzentos milhões? Muita coisa A tua cabeça já ficou baralhada Já te mudou tudo Muita coisa Trezentos milhões Vamos O mundo inteiro Está te propôs Vou falar já O mundo inteiro Está te propôs Dar-te trezentos milhões Para você se envolver Com uma outra pessoa Que não seja o teu marido Jesus amado Que coisa pobre Pobre? Sim Trezentos milhões É pobre? Você está maluca Para queira? Que coisa pobre? Trezentos milhões Aceitarias ou não? Trezentos milhões não Isso não existe no mundo Aceitarias ou não? Não, não aceitaria Porquê? Porque o meu corpo não está à venda Estamos a falar de trezentos milhões O meu corpo não está à venda Oh Isso é uma questão de Não é questão de teu corpo estar à venda ou não É sim Olha, tão verdade É que aí? É... Tão verdade Meu Deus Tão verdade Mais trezentos milhões Pensa bem Trezentos milhões Outra vez? Trezentos milhões Não, nem tentes Podes fazer o empréstimo que quiseres Senão não chegas lá Ah, é? Aham Uma people lá em casa Este é a Kira para vocês Mamã Miriam Epá Vou-te fazer uma última pergunta E depois dessa última pergunta Ok Tu vais dizer Umas palavras para o pessoal lá em casa Que tem um sonho como o teu Ok Que está já há muitos anos No mundo da arte Que tem o seu dom O seu talento Que já pensou várias vezes Em desistir Que já lhe apareceu Várias outras oportunidades Tal como a tua Ou não Uma palavra motivadora para elas Onde começaste E onde queres chegar E o que é que tens a dizer Para as pessoas lá em casa Que estão no mesmo caminho do que tu? Onde eu comecei Comecei Muito nova Na casa da minha mãe Com a única rádio Que existia Naquele quarto Da minha mãe Muito humilde Foi onde eu Comecei a ter As primeiras referências Musicais E foi Uma das primeiras vezes Que a música Começou a entrar Dentro da minha alma Aonde eu quero chegar Aonde Deus me permitir E o que eu posso dizer Para quem está A batalhar No mundo artístico Seja na música Na moda Em qualquer outra profissão É Mantenham o foco Naquilo que Desejam e acreditam Para a vossa vida Nem tudo se trata De label A própria label O que eu vivo Em cada um de nós E é isso Que as pessoas Não sabem Ou não têm Conhecimento Tudo é possível Eu já realizei Muitos sonhos Nesses sete anos De carreira Kira E tenho muito Muito orgulho De cada passo que dei E de cada passo Que vou dando É um prazer imenso Para mim Estar aqui hoje Gratidão Por te conhecer Bem falsa Bem falsa Gratidão Por te conhecer Eu sempre achei Sempre te Te admirei Bem falsa a produção Bem falsa a produção Não é verdade Mas tenho muita dificuldade Em comentar O teu conteúdo Exatamente por isso Porque és muito pertinente Quando falas De assuntos Que tocam À mulher E principalmente Para mulheres Nem tudo Nem tudo se trata De valores Nem tudo se trata De Querer realmente Comprar Alguma coisa Nós podemos criar Muito mais E tudo o que existe Neste mundo Foi criado Então eu quero criar Continuar Continuar a criar Vão então criar mansões Com os carros lá E Lamborghini Lá dentro Eu quero o mesmo dinheiro Eu Com o vivo O real objetivo O nosso principal objetivo Deste programa Da Ed Music Conversa no Aquário E quem sabe Faz ao vivo Então eu vou vos deixar Com a Kira Miriam Mamá A moça que ela sabe Fazer realmente Por isso nós saiam daí Muito obrigado A todos vocês Que têm estado presente Assistir cada um o vídeo Agradecemos Kira Muito obrigado Obrigado Espero que estejas aqui Mais vezes Só lá em casa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Diz eu quero saber, quando é que vai ser, essa nossa conversa Quanto tempo vai ser, quero só perceber, para só não me estressar Olha para mim, não me dizes nada, chamou por ti, não falas nada Não faz assim com a nossa casa Sou tua mulher, eu quero entender, se vai doar, eu não quero saber A mim tens de dizer, sou tua mulher E venha-o, venha-o que via, conversa e pra aceder, sou tua mulher A tua rotina mudou Tu já não sabes onde estou Para o tempo que já passou Amor Em mim nada mudou Vem, vem agora, é a hora Na saúde e na doença Sem demora, fala agora, na alegria e na tristeza Vem agora, está na hora, o caminho é a esperança Disse assim com confiança Se vai doar, eu não quero saber A mim tens de dizer, sou tua mulher E venha-o, venha-o que via, conversa e pra aceder, sou tua mulher Se vai doar, eu não quero saber A mim tens de dizer, sou tua mulher E venha-o, venha-o que via, conversa e pra aceder, sou tua mulher Saudações Deste lado, Kira Na guitarra, Maurício E de Vânio Está certa? Espero que estejam a gostar aí desse lado Vamos ao próximo tema O grande artista, Azuluba Zambi o angebane mon ami 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 Volava ma mamba 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olauwa mambata. Olauwa mambata. Olauwa mambata. Angola, terra linda Angola, terra linda Tua beleza faz sina E o teu sorriso contamina Todos teus filhos te adoram Choram e cantam com emoção Aquela canção nos chamam a minha Angola, terra linda 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 Muitos vieram cá ficaram E os que ficaram se apaixonam Tua beleza é natural Muitos vieram cá ficaram E os que ficaram se apaixonam Tua beleza é natural Angola terra linda 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 Me cair Saudações, meu povo, daqui, Tira, Cabo Verdiana, São Tomense, não se enganem, um pouco angolana, africana, a próxima música, Ser Feliz. Saudações, meu povo, daqui, Tira, Cabo Verdiana, São Tomense, não se enganem, um pouco angolana, africana, a próxima música, Ser Feliz. Saudações, meu povo, daqui, Tira, Cabo Verdiana, São Tomense, não se enganem, um pouco angolana, africana, a próxima música, Ser Feliz. Vamos 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 ser feliz. Moshima 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 Ai, eu mô sima, ai eu mô sima Mô sima, ai eu mô sima Ai, eu mô sima I am Shima I am Shima